Brasil em Obras Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com mais um projeto em São Paulo. 280 Arte Boulevard Outro Tchau. 280 Arte Boulevard, São Paulo 28 pavimentos, residencial, construção, bens incorporadora. É isso, pessoal, o que acharam? Um projeto bastante arrojado. Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho